No corre das ruas de sampa Eles dormem, a gente trampa Na nave com a minha dama Faço pela minha mama Um por amor, dois pela grana Corre das ruas de sampa Eles dormem, a gente trampa Na nave com a minha dama Faço pela minha mama Um por amor, dois pela grana Já nos P2, senti F1 Mas já fumei dois Eu cheguei no school, tô de Romeo 2 Piloto R1, só tô de garu A bandida tá on Vim de 32, pulei pra 011 Trouxe cheese e bons Tenho couro na mão Essa feira da noite não sabe a metade que eu passo No corre pra poder te ver Que os mano não sabem um terço do suor Que nessas ruas derramei, demorei Pegamos um quarto de estúdio Fudemos com tudo do jeito que eu te avisei Se os lucros encaixam tão bem nos meus dedos Acordo mais cedo que faço velho Ela joga popo Esse corpo, deixa louco Mais que hash, mais que pourby Assim vogu, ałości Nessa x1, SB, let it go Bene plana aberta tipo GoPro Querem que eu volte pro zero Nego e diga no more Tô mal pra nós Oh Lord Tanto zero nessa conta que Eu já não me sinto tão só Faço pela grana Lucranethólas cara olha e quer saber como faz pra manter a cor da grama Deixando o bicho em coma Cercado desses presidentes mortos Vou pra Cuba tomar vana Fodendo com essa puta de vida profana Que não se cansa de subir e descer No piquem bapê Se eu correr quem alcança Com a peita da França Napoleão Complex Corre das ruas de Sampa Eles dormem, a gente trampa Na nave com a minha dama Faço pela minha mama Por amor, dois pela grana Corre das ruas de Sampa Eles dormem, a gente trampa Na nave com a minha dama Faço pela minha mama Um por amor, dois pela grana Tô em campo no jogo e quem perde desce Cês não vão ler meu nome no Death Note Dá meu cast, ver me falo, não é de hoje Não sou Jack Daniels, eu sou Jesse Owens Tipo James Baldwin Eu não sou seu nigga Eu não sou seu plug, nigga Eu sou seu dealer Pode chamar seu bonde e formar fila Eu não sou seu bruxo Que sua fama é um filet Sua quebra é um crova Meus menores são crilo Fazendo outra grana Rap é nosso frila Rap é nosso frila Rap é nosso frila Mata os beats rindo tipo um serial killer Tipo o rei da vila Cês vão ter que lidar Com cachê que não cabe na sua planilha Vim fazer chuvegana pra minha família Quem colou na escama já tá na mira Numa panameira onde esparazita Não me para mano, não me paralisa Tempo é Mona Lisa Quem não é da prima Pode acerche a prima Mas não vai dar brisa Mas é reprimir Olha só E aí